Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. A ordem da trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Droga, não é possível. Droga, não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem da trindade. Meu filho, a ordem da trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Berória. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um heresia entre os cidadãos locais. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só... O profeta, morto pela ordem da trindade. 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 Tchau. 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 Droga. Estou quase matrando. Vamos lá. 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 Vamos lá.